Quando uma empresa nos procura, um parceiro, uma agência, para fazer um filme em animação, eu levo em consideração as particularidades que a animação traz que diferem de um filme filmado com pessoas. Existem limites físicos aqui acontecendo comigo. Eu poderia fazer um personagem agora entrando aqui nessa cena, voando, interagindo com esse ambiente, saindo pela janela, coisa que dificilmente, muito provavelmente, não aconteceria no mundo real. O Spielberg chegou a dar uma entrevista. Ele sempre foi fã de animação, sempre. Tanto é que ele investiu em vários longa-metragens e uma vez ele falou que é incrível como o animador pega uma folha branca e faz todo aquele movimento, aquela ação, faz o boneco pular e ele falou todo diretor deveria ser um animador também. É possível, por exemplo, fazer um personagem passar pelo buraco da fechadura da porta e ele se espremer e virar uma massa, passar e sair do outro lado e depois voltar ao normal. Quando você faz um filme de animação e olha para esse filme e pensa que eu poderia muito bem substituir a animação por pessoas, eu acho que a animação não foi para o nível que ela poderia ir. Então por que esse roteiro pede por animação? Eu gosto de olhar para a animação como uma linguagem única para se contar uma história. Seja para publicidade, seja para filmes para entretenimento, nós levamos histórias para a vida das pessoas, nós construímos essas histórias. A animação é, antes de tudo, uma técnica que dá suporte à linguagem cinematográfica, como a mesma estrutura de um filme cinematográfico, com atores, com cenários reais, locações. Então eu faço uso dessa mesma linguagem, mas obviamente colocando as particularidades que só a animação traz, que só a animação tem. Desde pequeno, assistindo esses filmes da Disney, eu tinha muito carisma pelo estilo e pelas histórias, principalmente os desenhos. Eu adorava desenhar personagens da Disney. E eu sempre fui para o lado Disney de desenhar, porque tinha muitas referências na época boas. Tinha o Patinhas, Pateta, Zé Carioca. Eu estudava cada quadrinho, cada parte, porque a composição dele era fantástica. Do jeito que ele colocava o personagem, os espaços, os balõezinhos de diálogo, eu só ficava folheando os desenhos. Ela tem uma construção, tem design, tem tudo uma forma ali. Não é que tenha que desenhar a Disney, mas era uma coisa que eu aprendi fazendo e vi que funciona. Comecei a animação em 1987, no programa chamado Lanterna Mágica, na TV Cultura. E o tema era desenho, gato Garfield, e ganhe prêmios e um estágio numa produtora, no estúdio de animação. Essa animação é tão complexa que o próprio inventor fazia questão de explicar através de palestras, de aulas em escolas de animação por todo mundo. Isso me chamou muita atenção. Então eu fiz uns três desenhos. Não era o lugar fio de quadrinhos que eu via. Como era a animação, eu sempre pensava mais na parte de linha de ação. A linha de ação fazia aquela dinâmica do personagem, não ficava um personagem parado, duro. Ele ficava mais com movimento. Então isso eu tentei passar nos desenhos que eu fiz para mandar para o concurso. Eu acabei ganhando. A Randa Barbera marcou muito o que ela é. Eu perguntei o que você gostou do desenho para o dono do estúdio e ele disse que foi que o gato estava desenhado de um jeito diferente, mais voltado para animação do que para quadrinhos. Eu já sabia o que era fazer animação, pelo menos os princípios básicos. Então eu consegui aplicar nesse desenho e acabei chamando a atenção de quem, né? Desse estúdio que me contratou. Encontrei muitos profissionais, assim, profissionais super, super experientes e aprendi muito com eles. E a partir de lá minha carreira começou a alavancar há 35 anos. Até hoje trabalhando nisso com muito amor, paixão e dedicação, principalmente. Até a próxima semana com mais um Lanterna Mágica. A arte da animação. Um super beijo e até lá. Tchau. Não é foda porque eu não tenho história bonitinha igual a do Hugo, assim, eu queria ter. Comecei a estudar na administração. Primeiros dois anos legais, assim, teoria, bacana, gestão de projeto, né? Quando começou a entrar muito em questões financeiras, calculadora científica, fazer contas matemáticas, dei uma desanimada, resolvi trancar o curso. E uma das coisas que eu sempre comentava, né, em casa, assim, era, pô, quero trabalhar com alguma coisa mais criativa. Desenhava quando era criança, brincava. Minha mãe, como tinha feito vários cursos, alguns por correspondência, assim, de pintura, de desenho, eu pegava os vídeos desses cursos depois pra assistir, colocava lá no videocassete, ficava treinando e colocava os desenhos dela como referência até pra mim, assim. Então eu sempre tive essa vontade, mas nunca consegui enxergar isso como uma profissão. Foi mais velho, depois de ter começado uma primeira faculdade, depois de ter passado por essa experiência mais criativa, com 22 anos de idade, pela primeira vez que eu fui conhecer, ver como que se faz. Eu comecei um curso em São Paulo, de animação tradicional, na Stint Arch Academia. Então o curso era totalmente voltado pra mesa de luz. Você até aprendia animação, mas o foco maior era pra você virar assistente. E fiquei bom até, bem elogiado pelos professores também. Um clean-up bem fino, controlado, respeitando o model, sempre chegando cedo, saindo tarde. Ajudava a limpar a sala. Pra mim foi o diferencial, porque no final do curso já engatou com uma indicação pra um trabalho. Eu acabei mudando totalmente minha vida, né? E vim pra cá com a cara e coragem, trabalhar no meu primeiro projeto, na época no Flash, no então Flash, no projeto da Turma da Mônica. Mais uns meses, assim, acho que uns dois, três meses de Turma da Mônica, Eu fiquei sabendo que um colega dentro do estúdio tava fazendo frila por um curta-metragem da Rosana Urbis. Fui de bicão, né? Não fui convidado. E eu falei, não, quero ir lá, quero conhecer. Aí ela conversando com ele vira pra mim uma hora. E você é animador também? Eu, sim, sou animador. Vou te passar uma cena pra intervalar, pra intervalação. E aí foi meu primeiro contato com um trabalho mesmo profissional, de intervalar na mesa de luz. E aí que iniciou minha carreira de animação. Foi algo que eu tive que construir mesmo com suor. Minha, eu tenho um plano. E dessa vez vai ser infalível. Sério, já pensou em análise? Eu treinei jovens, inclusive tem um que tá no Canadá supervisionando hoje, naquela época tinha 14 anos. Ele perguntou, quanto tempo você acha que eu consigo animar alguma coisa, virar um animador? Eu perguntei, eu falei, pelo menos cinco anos. Cinco anos pra começar a animar alguma coisa. E ele no começo desanimou, mas ele queria tanto. Que realmente foi mais ou menos esse período pra ele começar a animar e sair pro mercado. Ele cresceu e foi pra um projeto de longa-metragem e realizou uma parte do sonho que ele queria. Isso leva muito tempo, não é uma coisa simples de uma hora pra outra. É muito treino, de anos até, né? No começo você se frustra. Eu me frustrei. Falei que fazia as animações e nunca saía. Eu falei, vou desistir. Eu não vou conseguir animar nunca. Já ouvi Top Animator, um amigo. Naquela época eu ouvi ele falar. Isso, eu não vou conseguir animar nunca, não sei o que. Sabe, você nunca vai desistir. Você vai tentar de novo. Então eu tentei muitas vezes, até que uma hora você vê a cena e fala, Nossa, tá se mexendo. Passei alguma mensagem ali. Você tá sentindo que o personagem tá pulando, tem peso, tá falando, tá alegre. Cada cena é um desafio. Além da técnica, é um aprimoramento de desenho. Você vai pegar uma folha branca. Dali você tem que fazer seu rascunho. Do rascunho, você já tem que pensar nos keys do movimento. São as chaves principais do movimento, né? Ali você tem que ter habilidade de anatomia, de proporção. Lógico, saber desenhar os detalhes e enxergar todos esses movimentos fluindo na folha. Aí você vai mudando, refazendo. É tentativa e erro. É sempre isso, né? I will tell you where to find them and you must bring them to me. Quando eu cheguei nos estúdios maiores, realmente acontecia muito. Se você não tem uma certa habilidade de desenho, naquela época que se desenhava quadro a quadro tradicional, na Folha, sofria um certo preconceito. Em 1991, eu fui para Dublin, que tinha um estúdio onde eu tinha o sonho de trabalhar. E esse produtor, Dom Bluth, que foi um dos produtores da Anastácia, ele tinha produzido naquela época Ratinha Valente. O que foi que eu lhe disse é dia de mudança. Não pode ser, Joana. Mas é claro que pode sim. Please, please. Então foi uma inspiração, inspiração para todo mundo naquela época. Fui com cara e coragem e com meu portfólio embaixo do braço e consegui trabalhar com eles, né? O primeiro longa-metragem foi The Pebble and the Penguins, que foi um longa dos pinguins. Deep in a frozen country, at the far end of the earth, there's an ancient ceremony where a penguin must find the perfect pebble. Depois eu fui para os Estados Unidos, no Arizona, para trabalhar na Fox Animation Studios, para trabalhar no longa chamado Anastácia. Que era uma princesa russa. Foi character animator, né? Que era animador de personagens. Continuei no projeto da Turma da Mônica por uns dois, três anos, mais ou menos. E nesse estúdio, ele trazia também alguns jobs, alguns trabalhos de animação 2D, que a gente já executava no software, no Tumul. Então vinha para mim clean-up de comercial do Sem Parar, vinha... Ah, precisamos de plantas surgindo aqui em alguns momentos. Aí eu criei o time, eu coloquei as minhas intenções ali, né? Então isso é legal porque quebra, você está dentro de um projeto de animação de série, que tem um padrão, que tem que seguir uma exigência do canal. De repente você está num projeto mais criativo ali no meio. Então fui desenvolvendo esse lado também de levar o clean-up do tradicional para dentro do digital. Nós temos uma herança da animação, fundamentos que trouxeram os princípios da animação, do movimento. Então são princípios que nós não questionamos. Nós simplesmente entendemos a existência deles e treinamos a nossa habilidade para dominar esses princípios. Então a velocidade hoje de você já dar movimento e sair mexendo um personagem num software, seja um After Effects, um Toon Boom, um Animate ou qualquer outro programa de animação, é muito fácil você se distanciar desses princípios. E com toda essa velocidade acabar se equivocando de certa maneira em algumas coisas. Esse desenho parece o mesmo se mexendo, né? Eles nunca viram um recorte se mexendo. Eles queriam ver desenhos diferentes se movimentando. Essa é a técnica do quadra-quadro tradicional, que dá essa fluidez, essa sensação de desenhos trocados e mais fluidez no desenho. Uma coisa é eu sair mexendo e virar um mexedor de peças, de elementos, e ficar satisfeito que isso já é um movimento. Mas existe algo a mais por trás de dar vida a um personagem, você colocar alma, né? Quando a gente fala de animação, ânima, alma. Então animar é dar alma a um personagem teoricamente inanimado. E a audiência olhar pra isso e ter de fato a sensação de que esse personagem tem vida própria e que ele tem sentimentos. Mas, Jênio, ela é esperta, divertida e... Bonita. Belíssima. Ela tem uns olhos que são... É diferente do que você apenas tecnicamente mexer. Isso é um dos passos, você aprender a mecânica, você aprender a, de fato, movimentar o personagem. Mas levar ele pra esse nível, de acreditar que ele existe de fato... Por isso que quando a gente fala desses top animadores da Disney, via Blinkini, animador da Fera, do Bela e a Fera, Eric Goldberg, que animou o Gênio do Aladdin, não tem como não olhar pra animação deles e enxergar isso. Foi uma boa jogada. Eu não acredito, eu tô perdendo pra um tapete. Eu também sempre quis fazer coisas autorais. Tanto é que na Anastácia tem uma fase lá que eu pegava a voz de... que vinha em fita cassete pra gente animar, eu pegava a de vários e fazia meus personagens em cima. Se era do príncipe, da Anastácia, eu fazia um outro príncipe. Se era Anastácia, eu fazia outra princesa. E hoje eu noto que tem muitos jovens, eles ficam... Eles aprendem animação, mas fazem pra eles. Pro prazer deles. Isso comparando publicidade com alguma coisa pessoal. Publicidade é um trabalho. É, não dá pra ficar fazendo também só por isso. A gente tem que pagar os nossos boletos. Damos uma microcâmera na boca deste rapaz pra você ver o que pode estar acontecendo na sua boca. Boca, 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 boca. Meu nome é Boca, Boca, e para acabar com esta bagunça na sua boca, use Sepacol. Eu trabalhei em vários comerciais, como o Bom de Boca, era um personagem da Sepacol. Sou bom de Bom de Boca. E outros também, o Chocolate Lolo, o Variguinho, né? Era um aviãozinho, né? Bem legal. Foi feito várias campanhas dele. Então eu trabalhei muito nesse tipo de animação. Publicidade hoje é muito objetivo. Prazos contados é resolver a coisa objetivamente. Não adianta a gente ficar experimentando durante o processo. Às vezes, por pressa, você já quer ver o personagem final com um movimentinho no cabelo, piscando, sorrindo, mudando a expressão, mas o movimento primário dele não está pronto. Existe um ritual a cumprir. Foi brifado de um jeito, faz de outro e fica aquele plano médio, né? O cliente sempre exige muito mais e a gente tem que tentar chegar a essa demanda, né? Lógico que a gente curte, a gente quer fazer. Bela animação, mas dentro do contexto. A agência viu, ele viu aquele desenho, ele quer aquele desenho. Tem que desenhar daquele jeito. A gente tem que atender até esse pedido. A gente trabalha em comerciais, a gente pega diferentes tipos de estilos, diferentes artistas, né? E a gente tem que tentar entrar nesse tipo de desenho para poder sair animando. Às vezes é muito mais difícil, mas às vezes é desafiador e quando você vê o resultado final, te dá um prazer, assim, de ver que ficou bacana. Tudo é animável. Você consegue animar qualquer coisa, né? O interessante é que uma animação, ela possui uma semelhança com a realidade. Até mesmo para você trabalhar com o público, a questão da expectativa. Se eu crio regras dentro desse universo que se assemelham ao nosso mundo, eu consigo depois, com a quebra dessas regras, gerar humor ou gerar uma conexão. Eu posso passar uma emoção diferente para isso. Então, existe um arco dentro da história muito mais maleável. Eu consigo, com a animação, estressar esses arcos muito mais, quebrar muito mais essas expectativas. Você traz um exemplo como o Rick and Morty, que é um desenho recente. Ele tem uma linguagem mais acelerada, um ritmo mais acelerado, mas em determinado momento você tem uma cena ali que te traz esse conforto para você entender que é um senhor falando com seu neto na garagem. Só que, de repente, abre um portal na garagem, todo mundo entra lá dentro e você já está num outro universo. E na cena seguinte você está rindo, porque você está a todo momento sendo levado de um lugar confortável ali, onde você entende os limites, para esse universo que você consegue extrapolar essas leis. cada episódio é como um mini-sci-fi adventure movie, Morty. Uau, Rick, estou bem impressionado com isso. Bem, eu posso ver que você está ocupado. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, Alemanha, eu trabalhei em vários projetos também. Na hora que eu retornei eu fundei animatório, com mais três sócios. Naquela época a gente já fazia todo tipo de técnica também. 2D, stop motion, que era um forte também, um diferencial nosso na época. Fomos crescendo de tal forma. A gente virou tipo um estúdio de boutique, que chamam a atenção no mercado. E fomos convidados para se juntar a Lobo Vetor Zero. Depois de um período lá, eu fui ser sócio da Split Filmes, que era voltado a conteúdos de séries de animação. O Raul chegou como animador e eu tinha muita abertura com as pessoas que chegavam, gostava de conversar, então... Quando eu cheguei, quem que abre a porta do estúdio para me receber? O dono. Foi o Hugo. Aí eu, pô, você que é Hugão. Já conhecia o nome dele no mercado, já tinha alguns amigos que falavam dele. Sou eu, pô, prazer e tal. A gente trocou uma meia dúzia de palavras ali. E já ficou uma impressão positiva, assim, para mim, né? Um cara próximo das pessoas. E é uma coisa que eu valorizo nele até hoje. E eu sempre falei naquela época também que o diferencial dele era estar ali junto com as pessoas. Quando eu dei a virada de chave, que toda aquela minha bagagem que me fez chegar até ali somava com a experiência do Hugo, e juntos a gente era mais forte, aquilo fez com que a gente se desse conta, opa, é possível gerar uma coisa aqui. Uma criação de um estúdio, uma parceria, uma sociedade. Porque a gente tem uma, assim, uma mentalidade bem próxima, que é muito bom. A gente pensa, a gente trabalha junto, a gente decide junto. Sempre em harmonia. Não tem uma dificuldade entre a gente fazer isso. Muito natural. e achei que ele tinha alguma, até uma visão a mais do que temos forte hoje, que é a gestão. Eu não quero, ao mesmo tempo, me diminuir como artista, e nem me super exaltar no lado gestor. Mas esse viés de entrar no estúdio querendo ser amigo dos donos, conhecer os donos, conhecer as cabeças por trás, entender como funciona, me mostrou que a animação tinha um caminho de crescimento diferente só de eu me tornar um top animator. Eu vi que produzir animação gera essas soluções de problemas. Você tem um filme pra solucionar, você tem uma cena, você tem uma emoção pra passar numa cena específica. Lógico que tem as questões artísticas, mas você, no dia a dia, você precisa resolver problema. Você precisa ser técnico, você precisa de processo, e você vai colocar sua criatividade, vai desenvolver esse lado pra ter o resultado final, ter um projeto de animação. Um complementa o outro, isso que é muito importante. Não é só, somente vários artistas abrirem o estúdio, todos com o mesmo pensamento e esquecer o lado visionário da coisa, em geral. O Hugo hoje me traz essa segurança de que não importa o quão desafiador é o projeto, nós dois nos complementamos e nós dois podemos assumir um projeto do começo ao fim, cada um vindo de uma geração diferente, cada um vindo de um mercado moldado de uma maneira diferente, que se culmina hoje na qualidade do nosso trabalho. Então isso criou uma parceria, uma amizade que é muito bom pra gente, numa sociedade. Quantas pessoas fazem sociedade com um irmão de sangue e a coisa dá errado? Aí você encontra uma pessoa de uma outra geração, 20 anos de experiência na área mais que eu, um enxergou na visão do outro um suporte pra gente crescer juntos. Então a minha visão hoje dentro do negócio é fazer com que todos os envolvidos no processo, a gente tá falando do cliente final, a gente tá falando da agência de publicidade, a gente tá falando das produtoras, onde a gente se encontra hoje. Então o cliente tem uma expectativa final de levar essa mensagem pro seu público. a agência coloca uma expectativa mais criativa em cima daquilo da campanha que ela concebeu, dos roteiros que ela gerou a partir dessa ideia, e ela confia na produtora colocar tudo isso numa pipeline de produção e no final entregar esse produto. Então um projeto de animação bem sucedido pra mim, é o cliente, a agência, todos os envolvidos, o diretor geral do projeto chegar no final e todos ficarem contentes com o resultado, aquilo cumprir o seu objetivo. Eles precisam entregar algo, eles precisam resolver algo e nós entregamos a solução aliando a criatividade com gestão. Então às vezes o projeto tem um problema que ele quer fazer uma animação 2D de qualidade, quadro a quadro, mas ele não atinge as expectativas desse projeto em questão de prazo, em questão de orçamento muitas vezes, mas é possível de forma criativa, de forma colaborativa, propor uma solução pra aquele projeto. Não deixar aquele projeto morrer por falta de recurso, ou por falta de prazo, mas colocar uma solução que juntos a gente consegue produzir esse filme. É comum pra gente receber, pra esse projeto, a referência a esse filme ou vários filmes. Então pra mim, um outro marco de projeto bem sucedido é quando o teu projeto passa a vir como referência. Toda obra audiovisual tem vida própria. Então o público, de certa forma, ele reverbera o projeto. Um projeto bem sucedido que pode transpor qualquer limite, qualquer projeção do que é um projeto de sucesso, é quando um filme publicitário que serviria, entre aspas, pra vender mais, ele acaba gerando fãs. De vez em quando, a gente tem essas joias raras dentro da produtora que geram essa conexão com o público. É algo que traz muita alegria pra gente ver o nosso próprio projeto ali, o projeto que nós fizemos parte, vindo como referência pra gente embarcar e entrar num próximo projeto dentro da produtora. Que é o que acabou acontecendo com o job da Nike pra gente. assim, hoje ainda é um projeto vivo dentro das agências em questão de referência. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. A dream is a wish Então tem um vídeo clássico dela, criança pequenininha fazendo uma manobra, e ela tá vestida com uma fadinha, né, ela tá vestida com umas asas de fada. E o filme é, ao mesmo tempo, uma referência a essa história, essa trajetória dela, e também uma projeção dela como uma heroína pra essa geração de crianças, meninos e meninas, que olham pra ela como um espelho dentro do esporte. Os personagens seguiam ela durante toda a trajetória dela durante o filme, e eram animais, né. E tinha uma pegada que eu gosto muito, que é uma pegada clássica. E fomos desenvolvendo, lógico, não totalmente nessa linha antiga, numa linha mais modernizada. E o filme tem essa abordagem de trazer o lúdico, a fantasia da animação, mas ao mesmo tempo mostrar que não foi por causa da fantasia que ela é quem ela é hoje. É um filme onde a animação dá esse suporte pra mensagem, é um filme que só o live action, se você tirar a camada de animação, talvez ele não funcionasse como ele deveria dentro da sua proposta original. Um projeto divertido de trabalhar, mas ao mesmo tempo desafiador em vários sentidos. Reunir os melhores talentos no menor prazo de produção que a gente já teve pra fazer essa demanda de animação, que foi uma demanda grande. Então o filme principal, ele tem em torno de 90 segundos, que já é considerado uma peça publicitária grande. Filmagem real ali dos atores, da Raíssa fazendo as manobras, colocamos os personagens animados. Então se a gente colocar todos os personagens em linha, cronológica, um na frente do outro, a gente vai pra quase 3 minutos de animação. Então como resolver 3 minutos de animação tradicional, que envolvem vários processos de animação. Então você tem o half animation, as intervalações, preencher os quadros chaves, passar isso pra equipe de clean up, equipe de cor. Conseguimos profissionais muito bons, assim, de experientes, que tiveram também interesse em trabalhar. Isso motivou a gente também, né? Ter uma equipe, assim, maravilhosa pra se trabalhar, talentosas. Onde que a gente pode otimizar, já trazer da animação direto pra cor. Ele tinha uma data muito próxima de ser lançada por conta das Olimpíadas. Então eram 10 dias corridos pra produzir. Obviamente nós tivemos um período inicial pra fazer a pré-produção desse filme. O desenvolvimento dos personagens, o estudo de cor, de como nós íamos desenvolver o visual do filme, junto com o parceiro, junto com a produtora de live action. A criação do shooting pras diretoras de cena, conseguimos até incrementar algumas coisinhas, como na cena dos esquilos que aparecem no telhado e pulam, a gente teve que fazer um movimento de bater no telhado pra sentir que o personagem ia pisar e ia ter um movimento no telhado também, né? Uma reação no telhado. Quando o animador pegou, ele percebeu que tinha aquele movimento, aí ele teve que jogar naquela parte onde abaixava o pezinho do personagem, então ele teve um entretenimento pra ele também fazer isso. Foi bacana e a cena ficou maravilhosa. Então, top animators trabalhando nas suas cenas, colocando todo o seu talento ali, às vezes um animador pra cada cena, um animador pra cada personagem. Uma cena que tem sete, oito personagens, um animador cuidou apenas ali de um. Ele cuidou daquele acting, ele cuidou daquele movimento, enquanto ao mesmo tempo, em paralelo, outros animadores estavam trabalhando na mesma cena, mais outros personagens. No final, tudo foi conectado pra fazer sentido na montagem e a gente ter o filme com o visual final que ele tem. Inclusive, a gente começou a animar e sobrou até prazo, não foi? Teve mudanças no processo, mas foi tudo bem rápido, resolvido tão rápido. As funções foram tão bem distribuídas e tão bem orquestradas que mesmo com prazo corrido, prazo apertado, no final a sensação era até que sobrou tempo. O Raul comandando essa parte executiva, que tava conversando com outra parte executiva, que falou, não, não pode ser isso. E foi todos ponta firme, porque se não, se tivesse uma quebra em algum lugar, a casa caía. Conforme você vai desenvolvendo ali um conceito visual, dá a sensação de que é preciso colocar mais um personagem. Vem uma necessidade de você modificar, deixar um detalhe, colocar um detalhe a mais num elemento. E essa flexibilidade de diálogo, de entender o que é preciso tirar, o que é preciso inserir. Obviamente que um realizador audiovisual, quando termina uma obra, fica com a sensação de que poderia ter mexido um pouquinho mais ali e aqui, mas tem uma hora que precisa largar o osso e entregar o projeto. Foi tudo negociado ali atrás. Enquanto o filme tava sendo produzido, tinha negociadores ali na linha de frente, pro negócio não sair das sédias, né? Porque no momento que saísse com esse prazo de horas contadas, esse filme não ia sair a tempo. E do jeito que saiu. Eu acho que na Gorila hoje eu sinto que eu consigo trabalhar com harmonia, é respeito pelo tempo um do outro. A pessoa jurídica, ela é uma consequência da união de várias pessoas físicas. Quando elas sentem que sozinhas, elas não conseguem chegar no lugar que elas querem chegar. E nos deixa feliz o fato de saber que todos que estão com a gente estão felizes, estão olhando pro mesmo horizonte. Muito mais do que uma voz única ou uma direção, é muito mais sobre a colaboração e a contribuição de cada um. A liberdade de propor, a liberdade de trazer a bagagem individual das pessoas pra dentro da história, pra dentro do projeto. Sozinho você pode chegar mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Nosso intuito é fazer filmes maravilhosos e que chamem até a atenção do mercado, pra ver que realmente com 2D a gente consegue fazer filmes extraordinários. E vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto